Em busca da liderança isolada, o Cuiabá Esporte Clube fecha aí sua preparação para enfrentar o Dom Bosco na quinta-feira. O técnico do Cuiabá Esporte Clube, Itamar, revela a expectativa para a disputa contra o Dom Bosco. A equipe do Dom Bosco é uma equipe fortíssima, né? Manteve uma base, uma espinha dorsal, disputou a própria Copa aqui, né? A Copa daqui de Cuiabá e manteve vários jogadores, né? Então isso, uma equipe que mantém isso já sai na frente das demais. Ao contrário daqui, com exceção dos meninos que a gente subiu da base, foi um elenco novo, né? Mas que também tem crescido, tem feito um grande trabalho. Cada atleta tem se dedicado ao máximo. Mas temos um adversário difícil pela frente, sabemos disso. E estamos nos preparando para esse confronto da melhor maneira possível, concentrados, né? Para a gente poder realizar novamente uma grande partida. O Cuiabá Esporte Clube é o vice-líder do campeonato matogrossense. Na liderança está o Ação, que tem quatro saldos de gols. Dois a mais que o Cuiabá. No restante, eles estão empatados. São dois jogos e duas vitórias. O início de campeonato nosso, graças a Deus, tem sido bom, né? Conseguimos as vitórias em frente a adversários muito difíceis. Mas a equipe se apresentou bem e para início de competição está dentro de uma média, né? Boa. E a gente tem que procurar evoluir, né? Porque cada jogo as dificuldades sempre aumentam, né? Um dos reforços para alavancar o time é o meia Giovanni Martins, de 25 anos, que retorna ao clube depois de passar por alguns times do Nordeste. Um pouco ansioso, né? Por tudo que eu passei aqui nesse clube. Então fica aquela um pouquinho de angústia como que vai ser o meu retorno. Mas venho trabalhando forte e quando tiver oportunidade procurar aproveitar da melhor maneira possível. O lateral esquerdo da Matheus Quaresma, de 21 anos, é um dos atletas que também estão tendo destaque nos jogos. Agora, quinta-feira, a gente tem um jogo importante contra o Dom Bosco. Vamos procurar fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Nossa equipe vem trabalhando bem, vem trabalhando forte. E com certeza a gente fará um bom jogo e sairá vitorioso quinta-feira. Matheus veio de Londrina, no Paraná, e já está na expectativa para os próximos campeonatos. Isso, a gente tem a Copa Verde, a gente tem a Copa do Brasil, que será semana que vem, quarta-feira, dia 31. A expectativa é boa, a gente com certeza quer passar. A Copa do Brasil é um campeonato importante e a gente vai trabalhar forte, vai trabalhar firme. Primeiramente focar no Dom Bosco e depois na quarta-feira, no Aimoré, que a gente vai passar lá no Rio Grande do Sul. Segundo Itamar, o elenco do Cuiabá Esporte Clube está qualificado para enfrentar os quatro campeonatos em 2018. Eu sempre falo que o que a gente fez ontem não serve mais para hoje. E o que a gente faz hoje, depende do que a gente faz, pode nos ajudar amanhã. Então, assim é o futebol, ninguém tem uma cadeira cativa em lugar nenhum. Mas, quando há trabalho, há comprometimento com o trabalho, claro que as coisas ficam mais fáceis. Fáceis, não que sejam fáceis talvez a palavra, mas elas ficam mais seguras. Porque você se entrega ao máximo, dá seu melhor e isso, claro, é visto por todos. E o futebol é dessa maneira, o dia a dia você tem que estar provando sempre. Então, é assim, isso está bem consciente para mim, está bem consciente para cada um aqui dos atletas também. E esse é o nosso objetivo de nos mantermos todos juntos aí até o final de todas as competições que o Cuiabá tiver.